É, esse sabadão tá bom demais, gente! Olha, eu tô aqui na Marcos Veículos e o Anastasio tá aqui comigo me falando, Gustavão, quer comprar seu carro semi-novo com qualidade? Corre pra cá, bom dia, irmão! Bom dia, Gustavo! Bom dia a todos que estão nos assistindo e vamos começar um sábado com uma boa promoção, Gustavo! Um Vectra GT 2010 preto, coisa mais linda, Gustavo! Pouco rodado, com roda, farol de milha, eu consigo fazer nesse carro hoje 31,900, Gustavo! Quem quer levar pra casa um Fiesta, Clé, gente? Olha só que bonito branco! É um 2012, 1.6 completo, com ar de direção, carro bem novinho, nota fiscal, com 49 mil rodados, eu consigo fazer nesse carro 26,900! Gustavo, essa é uma Audi 2014, nota fiscal, único dono, pouca quilometragem, tá com 20 mil quilômetros, eu consigo fazer nela 86,900! É um Fox 2014, nota fiscal, bem pouco rodado, completo, banco de couro, câmbio automático, né? O carro tá com 18 mil quilômetros de rodado, carro daqui de Florianópolis, e eu dou um ano de garantia nesse carro nesse sábado, tá, Gustavo? A gente tá Auto Brasil em parceria junto com eles aqui, gente, isso é legal! Exatamente! É um ano de mecânica, motor e caixa, com assistência de guincho, 24 horas, carro... Vai comprar, não vai se incomodar, mas é ponteiro! Eu consigo fazer 62,900! Agora, quem procura uma Saveiro Troper, gente? Essa aqui é a mais bonita do estado! O estado é uma Saveiro Troper, 2011, completinha, com roda, liga leve, lona marítima, bem novinha, tá, cabine estendida! Carro bem novo, eu consigo fazer nela 31,900! Gente, essa TR4 tá nova, a Timeflex! O estado é um dos carros mais novos que nós temos na loja, uma 2012, completa, com roda automática, linda, linda! Eu faço 54,900 nela! Outra opção boa também é uma Sportage, ela ia? É, uma Sportage 2006, bem novinha, revisada, garantia da loja... Não, preço baixo, tá, Gustavo? E esse carro, vou fazer uma promoção nela hoje! Eu peço nela 38,900, hoje na loja! Tá vendo no programa hoje, não quero carro na TV, tem que dizer que viu no programa! Faço 35,000 e meio nela! CRV! Isso aqui, quem conhece, sabe o que eu tô falando, tá, é Honda! Uma 2008, completaça, linda, toda revisada, com roda! Esse carro peço 48,900, vou fazer nesse sábado agora, pras primeiras ligações que ligarem através dela, pedindo ela, Eu vou fazer 45,300! Gustavo, é um 2012, com ar-condicionado, pouca quilometragem, todo revisado da loja, com óleo trocado, correr dentro da trocada, pastilha de freio, 4 pneus novos, O carro é só pegar e rodar, Gustavo! Eu consigo fazer nele hoje, 24,5! Olha, 24,5 tá aí, ó, Uno, pra você de casa! Olha só essa Alfa aqui, ó! Eu tava tendo pra marca, eu me apaixonei por esse carro, uma Alfa dessa aqui, pode... Eu não vou deixar de dar preço, tá? Que quem é colecionador sabe quanto vale um carro desse aqui, então, tá aqui uma Alfa pro pessoal vir conhecer hoje, É, não vou falar muito dela não, eu quero falar daqui dessa captiva aqui, ó! Gustavo, é uma 2010 Sport, banco caramelo, automática, pouca quilometrais, linda, linda, peça 58,900, Vou fazer um preço nela hoje de 54,900 pra levar, Gustavo! Temos aqui o carro pra semi-novo, temos lá em cima um repasse... Central de repasse, é o que eu digo, pessoal de fora, quer comprar um repasse com qualidade? É, realmente é carro praticamente novo, 2011, 2012, 2013, a gente pega na troca, Fizemos um preço diferenciado e lagamos pro cliente final novamente, Então, venha pra loja aqui hoje, faça a sua proposta, Vem fazer o seu cadastro com a gente e vai sair com o seu carro novo! Tá esperando que ele corre pra cá, que eu tenho certeza que vai dar o melhor negócio, telefone! 3, 2, 40, 5, 4, 5, 7, ou no nosso site www.macosveículos.com Tchau! Tchau!